Música Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais realidade na sua vida do modo como no início do nosso programa a minha imagem se aproxima da sua tela assim também de uma forma tão grande cada momento Deus quer mais e mais que você se aproxime dele a Bíblia diz assim chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós Deus já veio até nós na pessoa do seu filho Jesus Cristo veio não foi simplesmente para fundar uma religião Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos conhecer Deus para que pudéssemos saber que ele nos ama e o propósito maravilhoso que ele tem para a nossa vida a fé cristã não é simplesmente um conjunto de doutrinas a nossa fé é o nosso relacionamento com Deus é a nossa intimidade com Ele aí não existe nada mais glorioso do que experimentarmos aqui na terra a razão pela qual nós fomos criados a Bíblia diz que fomos criados para a glória de Deus você não é uma pessoa perdida no meio de mais de 7 bilhões de seres humanos você é essa pessoa única, amada e querida por Deus o nosso Pai mas é preciso que você se volte para Ele é preciso que você corresponda ao chamado dEle também mas a Bíblia é cheia de promessas ah, quando eu tomo essa palavra Bíblia sabe, quem sabe você tem uma Bíblia na sua casa mas ela está aí servindo mais de enfeite talvez você não a lê outras põem a Bíblia aberta em cima da prateleira no Salmo 91 para espantar demônios não tem nada disso na Bíblia a fé cristã não tem superstição nenhuma nenhum tipo de superstição a Bíblia é a palavra de Deus e quando você quer conhecer Deus você se volta para a palavra dEle e o que Ele tem aqui são promessas e promessas mas você precisa ter o seu coração aberto, receptivo para receber e viver as promessas do Senhor e hoje eu tenho aqui uma promessa para você uma promessa que tem um valor assim incalculável e quero que você guarde no seu coração 1 Coríntios capítulo 2 o versículo de número 9 diz assim nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam eu vou ler de novo porque isso é grande demais porque isso é grande demais é uma promessa para aqueles que o amam não é para aqueles que são religiosos porque tem gente que tem a religião como se fosse uma instituição um medo mas a nossa fé não é uma religião um relacionamento quando você o ama olha o que diz nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é esta promessa que ele tem para você aquilo que seus olhos nunca viram nunca viram mas os olhos de Deus estão sobre todos não existe nada na sua vida que os olhos de Deus não estejam contemplando quando você ora não é para você falar com Deus das suas necessidades porque ele já sabe você ora para você saber que ele sabe você não ora para Deus descobrir o que você está passando mas ele já sabe por isso diz nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Deus tem ele Deus não tem coisas para te dar muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas de bênção disso daquilo mas é uma diferença muito grande entre eu ter apenas as bênçãos dele e outra coisa eu ter o abençoador comigo de conhecê-lo de ter a intimidade com ele a grande diferença que hoje tem tanta gente correndo só atrás de satisfazer uma necessidade imediata ou um problema imediato ou está faltando isso ou me dá aquilo ou faz isso faz aquilo aquilo outro mas a grande diferença que você pode experimentar aqui na terra é poder conhecer Deus é conhecê-lo é ter a intimidade com ele é experimentar memorialmente a verdade que está escrito nem olhos viram tudo que você já viu é nada diante de tudo que ele quer te mostrar nem ouvidos ouviram tudo aquilo que você já ouviu é nada diante de tudo ainda que ele quer que você ouça nem jamais penetrou em coração humano o mais profundo que seja o desejo maior do seu coração aquela expectativa maior nem jamais penetrou em coração humano o que? o que Deus tem preparado o que ele tem preparado para aqueles que o amam muitas vezes as pessoas hoje estão cheias de religião cheias de sistema religioso mas não amam o Senhor Jesus Cristo diz assim se me amais guardareis os meus mandamentos há muitas pessoas que dizem Jesus 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 ele diz por que vocês ficam clamando Senhor 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 não fazeis o que eu vos mando e o que ele nos manda nos manda amar a Deus o mandamento diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com toda a tua alma com toda a tua força e com todo o teu entendimento o mandamento é esse nós fomos criados nós fomos criados para responder ao amor de Deus para conosco a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores Deus deu prova do seu amor Deus não precisa provar nada mais nada nada mais nada nós porque ele já provou nos dando o seu próprio filho quando você vê toda a vida de Jesus e aquele momento tão delicado ali na cruz ele dando a sua vida ali estava a prova maior o amor de Deus para conosco Cristo morrendo em nosso lugar então hoje pare de viver essa vidinha que você está vivendo pare de viver essa vida tão sem sentido tão sem propósito tão sem resposta tão sem razão se a palavra diz nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo ah pastor mas isso vai ser depois que eu morrer aí quando eu for para o céu ah tem tudo isso preparado para mim lá querido lá vai ser outra realidade ele tem preparado é para aqui é enquanto você está aqui enquanto você está vivo é isso que ele tem preparado para você depois da sua morte é outra realidade não é preparado lá no céu ah quando eu for lá para o céu vai ser tão diferente e aqui você vive essa vida mesquinha uma vidinha de nada sendo que ele tem tudo isso para você então tome posse desta verdade e procure vivê-la nosso telefone 3429 9550 está aí ao seu dispor pode ligar agora queremos conversar com você orar com você e colocar a sua vida no coração do pai e amanhã se ele permitir nesse horário eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida até lá no nome de Jesus amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto